O palco mágico do Carijo virou um celeiro de artistas de vários cantos do estado. Uma mistura de ritmos, expressões, interpretações. Uma dedicação visível em cada melodia. Além de uma responsabilidade, subir nesse palco já é uma conquista para muitos músicos. A primeira ronda da fase geral contou com nove apresentações. Em comum entre eles, o desejo de chegar na final do Carijo da Canção Gaúcha. Mas antes do palco tão desafiador, existe um trabalho intenso nos bastidores. Aqui os competidores se reúnem para os minutos que antecedem a apresentação. Concentra, decora, afina, para que tudo saia como combinado. É onde a gente fica um pouco concentrado, a gente tira alguns detalhes da nossa execução, do canto. E isso aqui é o aquece, é onde todos os nossos colegas artistas também, que estamos competindo, mas é lá no palco. Aqui nós somos todos amigos, colegas de arte, de cultura. É quase um ritual, uma referência como forma de respeito a um dos maiores festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Depois, o sentimento é de satisfação pelo trabalho apresentado diante dos jurados. É evidente que o compromisso de estar lá no palco, isso aí, o Carijo tem uma história e nós fizemos parte dessa história, então sempre tem que ter a responsabilidade de levar ao palco um trabalho ensaiado, sem rebusques, de cantar lendo. Respeito quem faça isso, mas eu tenho esse respeito maior pelo palco do Carijo. Então, tranquilo, né? Damos o recado, ouve a correspondência da plateia e isso me deixa feliz. Estar na Palmeira e de ter a certeza que o nosso trabalho foi bem executado nessa 36ª edição do Carijo. A recompensa de tudo isso é receber o carinho do público, atento e exigente, que se orgulha deste resgate da tradição da Ucha. Obrigado, Palmeira. O nível fortíssimo, muito espetacular. Você sabe que é muito bacana os festivais do Rio Grande porque eles resgatam a cultura, mantém viva a cultura. A gente vem da cidade de Curitiba porque realmente é merecido uma viagem dessa porque o nível é muito forte. Os shows da noite ficaram por conta de Xana Miller e Marcelo Oliveira. Música A história crua da descendência já rua e a vida neste esmoteiro.